Desde que o Senhor me inspirou a fundar essa comunidade, me ficou muito caro no coração. Em Betânia nós temos que tentar reproduzir Jesus. Então é preciso reproduzir a pedagogia de Jesus. E quando chegavam até Jesus, aquelas pessoas estrupiadas pelas drogas daquele tempo, pelas aides daquele tempo que era a lepra, as pessoas mergulhadas no pecado, na prostituição, quando olhava para aquelas pessoas, Jesus não via o que é que aquela pessoa tinha sido. Mas ele via no que aquela pessoa poderia se transformar se fosse suficientemente amada. Jesus via aquela pessoa com uma fé carismática, com uma fé de expectativa. Então entrava em ação a graça infinita de Deus, agindo num desejo humano que só precisava se transformar em vontade. Por isso, diante de Zaqueu, diante de Mateus, diante de Madalena, de Maria de Betânia, por que Jesus não fez pergunta? Me impressiona, gente, em Betânia, a espera de Jesus. Que coisa estrondosa. Maria de Betânia, que era prostituída de leprosos. Muitos chegaram a confundi-la com Madalena, porque os evangelistas dizem que das duas foram expulsos sete demônios. Maria de Betânia, uma prostituta que trabalhava para leprosos. Por isso ela tinha aquele vidro de perfume imenso, caríssimo. Foi se converter, numa das últimas vezes que Jesus foi a sua casa. Os evangelhos nos garantem, que todas as vezes que Jesus estava em Jerusalém, ele se hospedava em Betânia. Era a casa de Jesus. Vocês imaginam quantas e quantas noites, Jesus dormindo num quartinho, e aquelas casas que nem porta tinha, e Jesus que ainda acordava cedo e de madrugada para rezar, como o evangelho diz que ele fazia, e as vezes até Lucas 6, 12, por exemplo, que ele passava as noites inteiras em oração. Vocês imaginam quantas e quantas vezes Jesus deitado no quartinho, ou rezando, escutava duas, três, quatro horas da manhã, a porta se abrir, e pelo cheiro forte daquele perfume de nardo puro, entrava Maria de Betânia, de mais uma noite de prostituição. Isso tocou muito o meu coração. Quantas e quantas vezes Jesus dormiu, talvez até no quarto de Maria, porque se tinha mais gente, e Jesus tinha o costume um dia, levavam a turma sempre. Quantas e quantas vezes ele não deve ter dormido no próprio quarto dela? Gente, esse tempo, o tempo da misericórdia me impressiona. Maria de Betânia só foi se converter verdadeiramente depois da ressurreição de Lázaro. João 11, ressurreição de Lázaro. João 12, a conversão de Maria de Betânia. E lá dá a data, seis dias antes da Páscoa. Aliás, era tão perto da Páscoa, que São Mateus chega a falar que só faltavam uns dois dias.